Se você está procurando uma boa televisão que tenha ali um bom custo-benefício, recomendo muitíssimo que veja esse vídeo até o final, porque no vídeo de hoje a gente vai ter a análise completa da televisão QLED da TCL, modelo C725, que inclusive é o modelo que está aqui atrás de mim, que promete ser uma das melhores opções custo-benefício no Brasil nesse ano de 2022. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a qualidade de imagem da televisão, sobre o som, o sistema operacional, a experiência com jogos de videogame e várias outras coisas que chamaram a nossa atenção. Entretanto, a gente vai começar logo com o principal, que é com a qualidade de imagem dessa televisão. Mas antes, lembrando pessoal, que se vocês querem pagar barato numa televisão, seja nessa daqui ou em outros modelos, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente aparecem promoções muito boas de vários produtos, especialmente de TV. Então sempre que aparece uma televisão com uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar no nosso grupo. Vai estar aqui embaixo no campo da descrição caso queiram entrar. E também lembrando pessoal que o apoio de vocês é extremamente importante, então contamos aí com comentário, inscrição de vocês e também com gostei aqui embaixo para ajudar. A gente valeu aí pelo apoio. Em relação à qualidade de imagem, essa aqui é uma televisão de resolução 4K que tem suporte para Dolby Vision e também para HDR10+. E na prática, de fato, essa televisão consegue entregar uma ótima imagem com boas cores e também com um bom contraste. Só para vocês terem uma ideia pessoal, recentemente aqui no canal a gente fez uma comparação dessa televisão da TCL com a televisão QLED da Samsung modelo Q60B e nessa comparação a televisão da TCL aqui atrás se saiu muitíssimo bem. E as imagens que vocês estão vendo agora, por exemplo, foi da comparação que a gente fez, essas imagens que vocês estão vendo é utilizando a configuração padrão da televisão com filmes e séries em Dolby Vision e vocês podem ver que de fato existe uma diferença bem relevante entre as duas televisões, onde a televisão QLED da TCL se destacou bastante. E lembrem-se pessoal, a televisão da TCL é uma TV mais barata se comparado à televisão Q60B da Samsung, mostrando que então a televisão da TCL de fato pode ser uma ótima concorrente para ganhar o título, digamos assim, da melhor TV custo-benefício desse ano de 2022. Ainda em relação à qualidade de imagem, vale mencionar que essa televisão possui um painel VA que é justamente conhecido por ter um bom nível de preto e no nível de preto de fato a televisão manda muito bem. Não chega a ser o melhor nível de preto ali da categoria de TVs de entrada, mas manda bem. Mas se você estiver vendo a televisão em um ambiente 100% escuro, por exemplo, tu vai conseguir ver que de fato ali não se trata de um preto 100% perfeito. Essa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, representa muito bem como é que é de fato o nível de preto da televisão. Nesse momento a gente está em um ambiente 100% escuro, mas reparem entretanto que a luz de fundo da televisão ali no menu dela está no 100%, ou seja, está no máximo possível, que é assim que a televisão já vem de fábrica no caso. E nessa imagem eu já acho que ela está fazendo um trabalho muito bom, levando em conta que a luz de fundo está no máximo. Entretanto a gente também separou uma imagem colocando a luz de fundo da televisão na metade para vocês verem como é que fica e como vocês podem ver já melhorou bastante. Então enfim pessoal, na questão do nível de preto a televisão consegue mandar bem e que você consegue ali ajustar fazendo com que ela fique ainda melhor. E essas imagens que a gente mostrou para vocês agora do nível de preto, elas também são muito boas porque a gente consegue ver nitidamente que a uniformidade de preto da televisão é basicamente perfeita, ou seja pessoal, basicamente não existe vazamento de luz nessa televisão, o que é algo excelente com certeza. Entretanto vale a pena pontuar aqui que essa questão de vazamento de luz pode variar de unidade para unidade. Entretanto eu já vi a opinião de outras pessoas que também testaram essa televisão e todas as pessoas que testaram que eu vi a opinião também elogiaram muitíssimo a uniformidade de preto da televisão, então com certeza é um ponto bem positivo para ela. Apesar desses elogios que a gente está fazendo para a qualidade de imagem até agora, existem sim algumas coisas que poderiam ser um pouco melhor em relação a isso. Uma coisa que poderia ser melhor, por exemplo, é o seguinte, essa televisão possui aqueles recursos que pegam a imagem original e deixam ela mais fluida na tela, fazendo com que o movimento da câmera de um filme, por exemplo, fique mais suave. E apesar da televisão ter esse recurso e ele de fato funcionar, ele poderia sim ser melhor, tá? Eu testei aqui com a televisão vários filmes, várias séries e em vários momentos, apesar do recurso ajudar, em muitos momentos parecia que ele não tinha efeito na imagem. Então isso era algo que sim, poderia ser melhor do meu ponto de vista. Então se você for uma pessoa mais atenta em relação a esse tipo de coisa, provavelmente você também vai identificar isso. O recurso ajuda, ajuda, mas poderia ser melhor. Curiosamente, vendo animes, por exemplo, o recurso funciona extremamente bem. É mais com filmes e séries onde o recurso muitas vezes acaba não ajudando como poderia. Uma outra coisa que poderia ser melhor na televisão é o seguinte, inclusive isso eu já mencionei em um outro vídeo. Essa televisão tem um pouco mais do efeito de tela suja. Acho que é bom deixar bem claro o que é esse efeito. Primeiramente é bom ressaltar que esse tipo de efeito que eu vou falar agora é um efeito que existe em todas as televisões, algumas em maior grau e algumas em menor grau. E pelos testes que eu fiz, essa daqui possui um pouco a mais que a média, que é o seguinte, quando você está vendo, por exemplo, uma partida de futebol ou então uma partida de hockey de gelo que tem um fundo mais ou menos da mesma cor, uma partida de futebol, por exemplo, tem um fundo verde, uma partida de hockey de gelo, por exemplo, tem um fundo branco. E ao mesmo tempo que você está vendo esse conteúdo que tem mais ou menos a mesma cor e ainda por cima existe um movimento na tela, quando você olha para a televisão, às vezes existe uma sensação como se ela estivesse meio suja a tela da televisão. Como eu falei, esse é um efeito que existe em todas as televisões, mas eu identifiquei esse efeito um pouco mais nessa televisão se comparar das outras que a gente testou. Eu acredito que para a maioria das pessoas isso não vai ser um problema porque acontece apenas em momentos específicos e mesmo assim a pessoa tem que ter um olhar muito bom para conseguir identificar. Entretanto, como foi algo que eu reparei, acho importante de ressaltar aqui nesse vídeo. Inclusive a gente separou essa imagem que vocês estão vendo agora, não sei se pelo YouTube fica claro esse efeito que eu estou falando, mas nessa imagem que vocês estão vendo tem uma parede ali na frente do personagem e eu estou movimentando a câmera para vocês verem que de fato existe um efeito leve ali de tela suja. Mais uma vez, eu não sei se dá para identificar isso pelo YouTube, mas vendo no ao vivo, se você tiver um olhar muito atento nesse tipo de cena, dá para identificar um pouco disso. Outra coisa que vale a pena mencionar, que a gente já falou disso em outros vídeos, é o seguinte, essa televisão aqui na parte de cima, ela veio um pouco descolada, fazendo com que saia um pouco de luz aqui pela parte de cima, como vocês podem ver nessas imagens que vocês estão vendo agora. Entretanto, não acho que vocês tenham que se preocupar porque essa televisão da TCL foi emprestada aqui para a gente pelo próprio pessoal da TCL, que inclusive a gente agradece bastante a eles, mas como essa aqui é uma televisão que possivelmente passa por bastante transporte entre diferentes canais de YouTube ou sites que analisam a televisão, por conta desse transporte, eu suponho que ela sofreu algum tipo de impacto que veio descolar a parte de cima, sabe? Então, por conta disso, não acho que seja algo para se preocupar. Entretanto, é bom eu falar isso porque se essa televisão sofreu algum tipo de impacto um pouco mais forte, isso pode influenciar naquela questão de tela suja que eu acabei de falar, sabe? Então, isso é algo que pode ter tido algum tipo de impacto. também vale a pena mencionar que essa televisão apesar de ter sido emprestada aqui para a gente de forma temporária pelo pessoal da TCL, a gente tem a liberdade total para falar o que a gente quiser dessa televisão aqui nesse vídeo. E como é que é o ângulo de visão dessa televisão? Essa televisão pessoal possui painel VA como eu já expliquei e como eu falei, o painel VA é conhecido por ter um bom nível de preto, mas também é conhecido por não ter um bom ângulo de visão. Mas como é que se sai a televisão aqui da TCL? Levando em consideração que essa televisão tem um painel VA, eu diria que a TCL fez um bom trabalho com essa televisão em relação ao ângulo de visão. Entretanto, se você for uma pessoa mais exigente nesse sentido, talvez não seja o suficiente para te agradar. Mas de forma geral, eu acredito que deva ser o suficiente para a maioria dos usuários. E como é que é o som dessa televisão? É bom ou não é? Em relação ao som da televisão, ele é um som bem alto e de qualidade para a categoria. Então, eu particularmente fiquei bem satisfeito com a qualidade sonora da televisão. E inclusive, vale a pena ressaltar que a televisão tem suporte para Dolby Atmos. Apesar de eu ter gostado do som, sempre vale a pena reforçar que não chega a substituir um som de bar, por exemplo, ou um aparelho de som externo. Mas de forma geral, eu gostei da qualidade sonora da televisão. E o que a gente pode falar sobre o sistema operacional dessa TV da TCL? Em relação ao sistema operacional, a TV utiliza o sistema Google TV que em termos de aplicativo é extremamente completa. Então, vocês não devem se preocupar em relação a isso. Além disso, a televisão possui assistente de voz, que no caso é o Google Assistente, que você pode, por exemplo, aqui pegar o controle remoto e fazer algum comando de voz com o microfone que tem aqui dentro do controle remoto. Ou, se vocês preferirem, vocês conseguem fazer comandos de voz sem utilizar esse controle remoto porque a própria televisão aqui na parte de baixo possui um microfone. Então, vocês conseguem fazer comando de voz sem utilizar o controle remoto. A gente testou, inclusive, e funciona bem. Vale a pena mencionar que se você é aquele tipo de pessoa que tem medo que a televisão vai ficar ali te escutando o tempo todo, atrás da televisão possui um botão onde você consegue desativar o microfone da televisão. Ainda sobre o sistema operacional, acho que é importante a gente falar também aqui sobre a fluidez dele. Sobre a fluidez do sistema operacional, de forma geral, ele funcionava bem e funcionava de forma bem fluida até. Entretanto, é bom destacar que durante os nossos testes existia sim alguns momentos onde a televisão por algum motivo ficava um pouco mais lento. Então, de forma geral, a televisão responde bem. Entretanto, sim, vai ter momentos que a televisão vai ficar um pouco mais lenta e eu acho que é importante destacar isso. Entretanto, de forma geral, funcionou bem. Então, eu não me preocuparia em relação a isso. Mas se você é aquele tipo de pessoa que se estressa um pouco mais fácil, sim, de vez em quando, a televisão vai demonstrar um pouco de lentidão, mas como eu falei, não acho que seja necessariamente para se preocupar. Em relação às conectividades da televisão, elas estão aparecendo aí na tela para vocês darem uma olhada e vale a pena reforçar que a televisão possui suporte para HDMI e ARC, Wi-Fi Dual Band e também para Bluetooth. E como essa televisão aqui se sai com jogos de videogame? Em relação a jogos de videogame, essa televisão possui uma taxa de atualização de 60 Hz e também possui um modo game que é ativado automaticamente quando você começa a jogar um jogo. entretanto, apesar dela ter esse modo game que é ativado automaticamente, vale a pena ressaltar que ele não possui nenhuma outra função extra além de melhorar o input lag da televisão. Ainda sobre jogos de videogame, o manual da televisão até fala que a TV possui suporte para HDMI 2.1, entretanto, é meio complicado testar esse tipo de coisa em consoles porque essa televisão aqui tem uma taxa de atualização de 60 Hz e o principal benefício de ter HDMI 2.1 seria jogar jogos a 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo mas infelizmente não é possível fazer isso com essa televisão porque como eu falei a taxa de atualização não é de 120 e sim de 60 Hz. E também vale a pena mencionar que a televisão não possui suporte para VRR para jogos de videogame o que é uma pena porque eu acho que seria um diferencial muito legal e muito bem-vindo para a televisão. e se por acaso vocês quiserem mais detalhes sobre jogos de videogame com essa televisão acho legal mencionar que a gente fez um vídeo exclusivo comparando essa televisão da TCL com uma televisão de entrada da Philips em um vídeo onde a ideia foi comparar só a experiência com jogos de videogame onde a gente comparou várias imagens para descobrir de fato qual que era a melhor inclusive vocês já estão vendo algumas imagens onde já dá para adiantar que a televisão da TCL conseguiu se destacar em relação à qualidade de imagem se comparar dessa televisão da Philips inclusive se vocês quiserem ver esse vídeo completo o link vai estar aqui embaixo no canto da descrição mas qual é o resumo final pessoal será que de fato vale ou não vale a pena estar comprando essa televisão antes de ir para o resumo final pessoal lembrando que o apoio de vocês é extremamente importante então se vocês ainda não deram gostei e estão gostando do vídeo contamos muitíssimo com o apoio de vocês dando gostei deixando um comentário também se inscrevendo no canal se vocês forem novos por aqui e mais uma vez lembrando se vocês quiserem economizar na compra da sua próxima televisão aqui embaixo no canto da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do whatsapp do telegram e é de graça para entrar e sempre que aparece de fato uma promoção boa em um site confiável a gente sempre avisa vocês por lá mas então vamos para o resumo final pessoal vale a pena comprar essa televisão? de forma geral pessoal depois dos testes que a gente fez depois das comparações que a gente fez eu diria que essa televisão sim tem tudo para ser uma das principais televisões custo-benefício desse ano de 2022 aqui no Brasil como a gente viu ela consegue entregar uma qualidade de imagem muito boa tanto no contraste como no nível de preto como também nas cores inclusive a gente mostrou nesse vídeo aqui algumas imagens comparativas e de fato deu para ver que essa televisão consegue se destacar um pouco se comparado a algumas outras concorrentes que existem no mercado além disso a televisão tem um sistema operacional Google TV que apesar de em alguns momentos mostrar um pouco de lentidão é um sistema que particularmente eu gosto muitíssimo de utilizar acho extremamente intuitivo fácil de mexer e é extremamente completo em termos de aplicativo além disso o som da televisão também é um diferencial dela levando em consideração a experiência que eu tive com outras televisões da mesma categoria ou seja de forma geral é sim uma televisão de qualidade que provavelmente vai ser uma das principais TVs custo-benefício desse ano de 2022 entretanto como a gente também viu nesse vídeo sim existia espaço e existia coisas onde essa televisão poderia ser um pouco melhor também entretanto como essa daqui é uma televisão de entrada que tem como foco custo-benefício também não dá para exigir que a televisão fosse 100% perfeita em tudo até porque essa daqui não é o objetivo da TV o objetivo da televisão é ser uma boa televisão com um preço bom e entregar ali para o usuário um bom custo-benefício e nesse sentido eu acho que a televisão consegue atingir sim o seu objetivo se vocês ainda estão na dúvida se vale ou não vale a pena comprar essa televisão recomendo muitíssimo que vocês vejam os outros vídeos que a gente fez sobre essa televisão caso vocês ainda não tenham visto a gente fez vídeo comparando essa televisão com a Q60B da Samsung a gente fez um vídeo comparando essa televisão com a TV P725 um modelo de entrada da TCL e além disso a gente fez um terceiro vídeo como eu já falei comparando só com jogos de videogame com a TV da Philips modelo PUG7406 eu vou deixar aqui embaixo no campo da descrição o vídeo com essas três comparações para vocês darem uma olhada porque dessa forma vocês vão conseguir saber com bastante exatidão o que vocês podem esperar dessa televisão e lembrando pessoal se vocês quiserem outras comparações ou vídeos análises de outras televisões coloca o modelo aqui embaixo no campo de comentários que a gente pode estar trazendo aqui para o canal inclusive a ideia desse ano aqui do nosso canal é de comprar as principais televisões desse ano de 2022 para trazer os vídeos para vocês então lembrando mais uma vez que o apoio de vocês é extremamente importante e mais um detalhe pessoal se vocês tiverem essa televisão tiverem comprado coloca o depoimento de vocês aqui embaixo no campo de comentário seja um depoimento positivo ou negativo para estar complementando esse vídeo e também estar ajudando outros usuários que ainda podem estar na dúvida sobre se vale ou não vale a pena comprar a televisão enfim espero que esse vídeo tenha ajudado vocês valeu a todo mundo que ficou até o final valeu falou e até a próxima